Chegou sexta-feira, é dia de torramalote Só placo no bolso, parecendo um carro forte Peça na cintura pra qualquer B.O. que der Mas o que a gente quer mesmo é cachorrada com as mulheres Depois da fuga nos bota Tô suave com a vida, tô afim de xoxota Hoje há com as amigas que só quer dar uma sentada Amizade continua Obrigado pelo sexo, nós se esbarra pela vida É que nós é prostituto, puto sem vergonha O que nós mais gosta é muito sexo e maconha Previsão em BH que chove, puta Amantes da foda que faz suruba Aqui na favela as que não fode e chupa João Dainestan que hoje te machuca É que nós é prostituto, puto sem vergonha O que nós mais gosta é muito sexo e maconha Previsão em BH que chove, puta Amantes da foda que faz suruba Aqui na favela as que não fode e chupa João Dainestan que hoje te machuca Rodrigo do CN que eu estima